Aguarde! Em junho, mais uma novidade pra você! Vem aí! TV CPAD, um canal cristão online e gratuito, destinado para todas as idades e estilos. São 14 programas fixos com conteúdo inédito toda semana. Mulher Cristã Hoje, Aconselhamento Pastoral, Mercado de Trabalho, Cantinho da Tia Jô e tantos outros. Em breve, TV CPAD, a um clique de você! Transcrição e Legendas Pedro Negri Subsídios Lições Bíblicas Jovens Lição 13. Conselhos para a Vida A paz do Senhor, meu irmão! A paz do Senhor, minha irmã! Eu sou o Tiago Brasil e com muita alegria, o comentarista das lições bíblicas para jovens do segundo trimestre da CPAD do ano de 2018. Lições intituladas A Igreja do Arrebatamento. O padrão, o paradigma dos tessalonicenses para a igreja dos nossos dias. Este foi um trimestre incrível, onde eu tive a oportunidade de estar do seu lado, ministrando aulas, discutindo com vocês, falando pessoalmente com vocês por meio de meu e-mail, através destas videoaulas. Sem dúvida alguma, foi um espaço maravilhoso de crescimento. Nós estamos, então, nesta última lição. E como toda última lição, o nosso conselho, a nossa orientação pedagógica é que este seja um momento de festa. Seja um momento de celebração, seja um momento de alegria, seja um momento de contentamento e confraternização. Professor, essa foi uma longa jornada. Foram mais 13 lições que você esteve junto com seus educandos. É muito tempo. São 13 domingos. São 3 meses onde vocês estão juntos, semanalmente, aprendendo a palavra de Deus. Por isso é motivo de celebração, é motivo de agradecimento. Se dá pra fazer, faz um bolinho. Se dá pra fazer, faz uma comemoração com eles. Sai depois pra comer uma pizza. Vai junto comer uma feijoada lá na cozinha da igreja. Faz algo de especial. Se as outras classes não vão fazer, que é uma enorme pena, você é criativo, você é capaz de fazer. Vocês juntos podem fazer uma enorme festança pra celebrar e agradecer a Deus por mais um trimestre juntos que vocês estão aprendendo a palavra de Deus. Nesta lição, então, nós estaremos finalizando todo um percurso que tivemos aprendendo sobre a igreja em Tessalônica. Esta comunidade que viveu num tempo difícil, num tempo de paganismo, num tempo de religiões extremamente pervertidas, num tempo onde havia pessoas muito cheias de hábitos estranhos, não queriam trabalhar, achavam que a morte já tinha chegado, cultuavam mais os mortos que os vivos. Uma série de comportamentos que fizeram com que Paulo, o pastor daquela igreja, preocupasse-se em fazer o melhor pra elas. De tal forma que foi o que Paulo fez. Paulo escreveu duas cartas. Duas cartas as quais são repletas de conselhos práticos. Conselhos importantes para o bem-estar daquela comunidade. É assim que o pastor faz. É assim que um líder faz. É assim que um cristão faz com aqueles que são mais novos e mais frágeis na fé. Tem paciência, tem misericórdia e os carrega, quando necessário, além de no coração, nos braços. Professor, você é o mais velho na sala. Você é o mais experiente. Talvez você até ainda seja jovem, mas porque tem capacidade de Deus, você está usufruindo do privilégio de ajudar aqueles que são mais frágeis e mais fracos que você. Minha solicitação, então, a você é não faça isso como fardo, não faça isso como peso, não faça isso de maneira nenhuma como obrigação, mas faça como um privilégio que Jesus te deu de viver uma vida para ajudar e ensinar aqueles que precisam. Bem, nossa última lição tem como título Conselhos para a Vida. É uma lição que é retirada, na verdade, da finalização do primeiro livro, da primeira epístola e da segunda epístola. Ou seja, são os momentos derradeiros, os momentos de conselhos práticos, os momentos onde Paulo vai terminando a epístola e vai dizendo frases curtas, conselhos necessários, mas extremamente interessantes para aquele grupo de irmãos que precisava aprender a palavra de Deus. Isso me demonstra, professor, que aquilo que nós precisamos fazer pelas pessoas, muitas vezes não é cheio de elucubrações, não é cheio de dificuldades. Ser alguém importante para os outros, às vezes é dar conselhos práticos, simples, mas importantes. Foi isso que você fez durante todo esse trimestre. É isso que você está fazendo na EBD desde quando Deus te vocacionou para ser professor. Dando conselhos simples que fazem a diferença na vida dos outros. Eu preciso confessar, foi um professor de EBD, alguém que me inspirou a ser o que sou hoje. Posso citar o nome deles, irmão Raimundo Forte, irmão Reginaldo. Foram homens de Deus, pessoas simples, que você nem sabe quem é, mas que para mim foram muito relevantes. E graças a eles, eu estou aqui hoje podendo ensinar a palavra de Deus. Você, professor, você será sem dúvida alguma um destes homens que vão marcar gerações de pessoas que farão a diferença, não só na sua igreja local, mas em toda a nação. Em nome de Jesus. Vamos então para a análise dos nossos itens. Nosso item de número 1 nos fala sobre o Deus que faz o extraordinário por nós. Este é o Deus a quem nós amamos. É o Deus que Paulo anuncia aos tessalonicenses. Um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou do que aquilo que pensamos. Um Deus que é poderoso para fazer com que a nossa vida fuja do ordinário. Fuja daquilo que está na normalidade. E torne-se extraordinária. E torne-se sensacional. E torne-se espetacular. Minha sugestão, bom, minha sugestão para você operar durante esse ponto na sua aula, para você utilizar como elemento metodológico, didático, pedagógico, é você juntar testemunhos. Junte testemunhos dos pais da fé, de pessoas no curso da história, ou mesmo de gente na sua igreja que viveu extraordinários de Deus. De preferência, tome testemunhos de jovens. Pessoas que tiveram as suas vidas impactadas. Pessoas que tiveram as suas vidas transformadas. E por meio da transformação da vida deles, eles tiveram então algo de extraordinário acontecendo nas suas histórias. Ora, tome testemunhos de jovens como Billy Graham, como pessoas que tiveram encontro com Cristo na sua juventude. E através deste encontro, tiveram uma transformação radical na sua história. E foram responsáveis pela mudança, pela salvação, pela transformação de centenas de milhares de outras pessoas. Este então é o objetivo. O objetivo é que você seja capaz de demonstrar seus educandos através de testemunhos, através de exemplos de pessoas reais, verdadeiras, talvez até do seu. Que Jesus faz o extraordinário. Faz o novo, faz o diferente por todos aqueles que acreditam nele. O segundo item de nossa lição é o que nós devemos fazer pelos irmãos. A grande pergunta é, nós vivemos em fraternidade, nós vivemos em comunhão, nós vivemos em conjunto. Uma vez que vivemos em conjunto, o que devemos fazer pelos irmãos? Como devemos agir com os irmãos? De que maneira devemos viver com eles? Por eles? Através deles? Essa é uma tentativa de fazer uma espécie de elemento de toque no coração dos seus alunos, para que eles sejam capazes de entender que ninguém vive só. Que ninguém é capaz de fazer nada se estiver isolado, se estiver apenas solitário em sua vida. Nós não somos chamados para sermos amantes de nós mesmos. Nós somos chamados para amarmos-nos uns aos outros, assim como Cristo nos amou. Quando eu amo o outro, eu acabo me amando e acabo amando ao Deus dos céus. Quando eu amo ao Deus dos céus, eu acabo amando ao outro e amando a mim mesmo. Desta forma, nós vivemos o evangelho verdadeiro. Nós vivemos a plenitude da palavra. E assim somos capazes de, de fato, experimentar a bênção de Deus na nossa vida. Qual a minha sugestão metodológica, didática, pedagógica para esse ponto? Bom, é que você tome medidas que são tomadas coletivamente. É que você tome exemplos bíblicos, como por exemplo, de Moisés. Que diante da frase de Deus que dizia, este povo me decepcionou. Eu não estarei mais com este povo. Eu vou destruir esse povo e farei de ti, Moisés, uma nova nação. Como está escrito lá em Êxodo. Moisés responde de maneira sensacional a Deus, dizendo, Deus, se tu não estiveres com esse povo, o povo que tu tiraste do Egito, faz o seguinte, risca o meu nome do teu livro. Eu não quero estar no céu contigo, eu não quero a salvação. Eu não tenho a pretensão de ser a origem de um outro povo, porque eu acredito que este foi o povo que o Senhor salvou e chamou. Esse é o coração de Moisés, que morre pelos seus irmãos. Que tem coragem de dizer que abriria mão de tudo pelos seus irmãos. É o coração de Jesus, é o coração de Jesus que declara bem claro no Evangelho de João. Não há amor maior do que este, do que dar a sua vida pelos seus irmãos. Professor, é isso que você faz semanalmente. Doa tempo, doa energia, doa coração, doa vida para seus educandos. Que a benção de Deus esteja sobre você. Que a alegria do céu possa ser a resposta à sua vida. E que tudo aquilo que seus jovens jamais poderão fazer por você, a grande e poderosa graça de Deus, realize sobre a sua história. Porque agir como você age, por quem você age, através de quem você age, é algo fabuloso. Não há salário que pague, diga-se de passagem, você não recebe. Não há elogios que paguem, diga-se de passagem, provavelmente você também não os recebe. Não há reconhecimento humano que pague, diga-se de passagem, você não precisa deles. Porque é a graça de Deus que está contigo. É algo fabuloso o que você faz por esses irmãos, os jovens que estão contigo na tua sala de aula. Bom, o nosso terceiro e último ponto deste trimestre é Como o seu líder se despedirá de você? Esse foi um item que a mim, ao escrevê-lo, foi muito tocante. Porque eu me coloquei na situação de liderado para lembrar. E meus líderes? Como eles se lembrarão de mim? O que serei eu para meus líderes? Como eu deixei e marquei a vida de meus líderes? Porque é inegável. Dezenas, eu posso talvez dizer, centenas de líderes que passaram no meu ministério, que lideraram a minha vida, me marcaram indelevelmente. Me marcaram de uma maneira muito forte, de uma maneira muito real. Então, eles, para mim, vão ficar para sempre na minha memória. Para mim, eles são importantíssimos. A pergunta seria o contrário. E para eles, quem eu sou? Será que de fato eu fui um liderado à altura dos líderes que eu tive? Será que de fato eu fui um liderado que correspondeu com a dignidade com que os meus líderes trataram comigo? Este é o momento, caro professor, de levar seus educandos a refletirem. Sobre como eles atuam dentro do ministério, dentro da igreja, dentro da relação que eles vivem até com você. Como os líderes vão se despedir? Dizendo aquele, ufa, ainda bem que acabou o trimestre. Como você está se despedindo? Será que é uma despedida agora sua? É a sua última aula do trimestre? A grande questão a refletir é esta. Os tessalonicenses choravam com saudade de Paulo. E Paulo chorava com saudade dos tessalonicenses. Isso era amor. Amor de verdade. Amor verdadeiro que estava no coração daqueles irmãos. Esse foi um trimestre inesquecível para mim. Sinceramente, eu espero que assim como eu, enquanto comentarista, cresci escrevendo essas lições, estudando para escrevê-las, tentando abençoar a sua vida, eu espero sinceramente que a sua vida também tenha sido muito, ricamente abençoada. Sonho ainda mais que as centenas de milhares de jovens que participaram das nossas classes de escolas bíblicas dominicais, que eles possam ter sido edificados, abençoados, e através deles, nasçam, surjam, cresçam, manifestem-se, muito mais homens e mulheres, cheias e cheias do poder de Deus. Que a graça de Senhor esteja contigo. Que o amor de Cristo esteja sobre a sua vida. Que a enorme consolação do Espírito de Deus não possa jamais abençoar o seu coração, deixar de abençoar o seu coração, mas sempre, sempre, sempre está contigo. Fica conosco na próxima semana, porque nós temos um novo trimestre, nova lição, novos estudos, vai ser algo fabuloso e especial. Que o amor de Deus esteja contigo. Fica na paz do Senhor. Tchau, tchau. CPAD, a editora da Escola Dominical.